Depois do novo polo, a fábrica Anchieta acaba de iniciar a produção do Virtus, um sedã premium que traz ao mercado um novo patamar de tecnologia e motorização para esse segmento. O Virtus é o segundo modelo produzido na unidade Anchieta com a estratégia modular MQB, que permite a incorporação de tecnologias só encontradas em modelos de categorias superiores. Foram investidos R$ 2,6 bilhões para o desenvolvimento e produção do Virtus e do novo polo. A estamparia recebeu 214 novas ferramentas. A armação ganhou 373 robôs de última geração. A pintura foi reprogramada e customizada. Na montagem final, foi implementado um novo Farwerk, onde é feita a união da parte motriz do veículo com a carroceria. O início da produção do Virtus, bem como a excelente recepção do novo polo pelos consumidores, fizeram com que a Volkswagen tomasse a decisão de retomar os três turnos de produção. Ou seja, a grande expectativa com o Virtus e o sucesso do novo polo fez com que a fábrica passasse a trabalhar 24 horas por dia. O Virtus está previsto para chegar ao mercado brasileiro em janeiro de 2018 e certamente será um ícone de tecnologia e segurança em seu segmento, assim como o novo polo. O Virtus está previsto para chegar ao mercado brasileiro em janeiro de 2018